A gente tem uma novidade pra vocês, temos chamadas dos alunos na videoaula, então vocês tem que observar a descrição do vídeo pra responder a chamada e não levar falta, certo? Oi meus amores dos segundos anos, espero que todos estejam bem em nome de Jesus. Vamos começar a primeira aula de filosofia do segundo bimestre. E pra vocês se situarem, eu vou apresentar agora os conteúdos programáticos que compõem essa segunda unidade. Então que conteúdos a gente vai trabalhar nesse segundo bimestre dentro de filosofia? A gente vai trabalhar a linguagem, o pensamento e a consciência. Dentro do conteúdo linguagem, a gente vai ver a importância da linguagem, a origem da linguagem. Dentro do conteúdo pensamento, a gente vai ver a inteligência, como funciona o pensamento conceitual. E dentro do conteúdo a consciência, a gente vai ver consciência e conhecimento e também o inconsciente, certo? Esses são os conteúdos do segundo bimestre de filosofia. Vamos começar a aula de hoje com o conteúdo a linguagem. E o que é linguagem? Linguagem é todo o sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos de comunicação. Então essa linguagem pode ser verbal e não verbal. Mas o que é linguagem verbal? É aquela cujos sinais são as palavras. E elas podem ser escritas ou faladas, certo? E pode ser não verbal, certo? A linguagem pode ser verbal e não verbal. A não verbal é aquela que utiliza outros sinais que não são as palavras. Exemplo, a linguagem de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Ou então o conjunto dos sinais de trânsito, ou a mímica, etc. Todas vezes constituem tipos de linguagem não verbal. Mas o que é a comunicação? Comunicação é um processo que envolve a troca de informações e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para este fim. Então a língua é o sistema de códigos linguísticos utilizado por um grupo social. O indivíduo do grupo devem, os indivíduos do grupo devem decodificar os signos para obter a mensagem e efetivar a comunicação. Fala é o uso particular que o indivíduo pertencente a um grupo social faz da sua língua. Então vamos ver aí os elementos da comunicação, certo? Os elementos da comunicação humana. Então veja assim, a comunicação humana é composta por vários elementos. O primeiro deles é o emissor. O segundo elemento é o emissor, que emite a mensagem, que fala a mensagem, certo? Ou fala ou faz o sinal, né? O segundo elemento é o receptor. Já está dizendo o receptor, que recebe a mensagem. O terceiro elemento da comunicação é a mensagem. E o que é a mensagem? Conjunto de informações transmitidas, certo? O quarto elemento é o código. E o que é o código? É a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Certo? Se ele entender o que a outra pessoa está dizendo, entendeu? Então assim, para ver a comunicação tem que ter alguém emitindo a mensagem, alguém recebendo a mensagem. Tem que ter a mensagem, que é a informação em si. E o código, que é a combinação de signos, certo? Ou seja, o que foi falado, como chega lá, como é que a outra pessoa entendeu, certo? Para poder ver essa comunicação, a outra pessoa tem que entender qual foi a mensagem emitida. O quinto elemento da comunicação é o canal de comunicação. Então foi o canal utilizado. Então por onde a mensagem é transmitida. Que pode ser por TV, rádio, jornal, revista, cordas vocais, o ar, certo? Então esse é o quinto elemento da comunicação. É o meio por onde foi passada a mensagem, né? O sexto elemento da comunicação é o contexto. E o que é o contexto? É a situação a que a mensagem se refere. Também é chamada de referente. Ou seja, a referência da mensagem. Sobre o que está se falando? É o que? Sobre o que está se falando? Então tem que ter o contexto para você também compreender. E o último elemento da comunicação é o ruído. Então qualquer perturbação na comunicação. O que é ruído? Qualquer perturbação na comunicação. Então quando há um ruído, um barulho, que impede que a mensagem seja ouvida, por exemplo, não há comunicação. Ela impede a comunicação, né? Então vamos já aqui. Um esquema aqui para vocês entenderem melhor. Então o esquema dos elementos de comunicação. Então o contexto está aqui logo em cima, que é o quê? O que é? Sobre o quê? Está se falando, certo? Aí tem que ter o quê? O emissor, que é o que está emitindo a mensagem. A mensagem, ou seja, qual é a informação que está sendo dita? O receptor, que está recebendo. E essa mensagem tem que haver o quê? Para poder ser passada para o receptor, tem que ser utilizado o quê? Um canal de mensagem. Então pode ser a fala, pode ser o jornal, a revista, certo? E o código. Então qual foi o código utilizado, certo? Então relembrando, o que é código? Código é a combinação dos signos utilizados na transmissão de uma mensagem. Então a comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Então o que foi o código utilizado, certo? Então esse é o esqueminha que faz com que aconteça a comunicação. E para isso acontecer não pode haver o quê? Ruídos. Ou seja, coisas que venham tirar atenção ou impedir que a outra pessoa escute o que está sendo transmitido, certo? Ou escute, ou veja. Porque às vezes pode ser um jornal, né? Então de repente o jornal caiu da mão, ou então de repente, sei lá, caiu café no jornal, não deu para ler mais. Então houve aqui o ruído, o ruído é isso aí. É o empecilho para que haja essa comunicação. Não pode haver os ruídos na comunicação, certo? Então, esse foi o primeiro assunto de filosofia. Recapitulando, é a linguagem, certo? Então essa linguagem pode ser verbal e não verbal. E para que haja uma comunicação, tem que haver no caso esses sete elementos que eu acabei de citar. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo no meu PV, viu? Podem procurar sobre essa aula ou qualquer outra que eu já passei. Estou à disposição todos os dias, de sete e meia da manhã às cinco da tarde, via WhatsApp, ok? E para a gente exercitar, estou deixando aí uma atividade para vocês. É a primeira de filosofia do segundo bimestre. Sobre a comunicação, questões sobre a comunicação. São cinco questões, certo? Que vocês irão responder no caderno e irão mandar para mim via WhatsApp, certo? Vocês terão o prazo de hoje, que é dia 14 do 5, até às 17 horas do dia 15 do 5, ok, meus amores? Estou no aguardo da atividade, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um beijão para todo mundo e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. 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 Tchau.